Olá, saudações, eu sou o Gilson Lopes, esse é o canal Lobo Doido e Lobo Louco, canal em que você vai aprender a sobreviver resolvendo os problemas do seu cotidiano, do seu dia a dia, de qualquer forma. Agora nós temos aí embaixo um novo botão, é importante falar isso logo no início do vídeo, um novo botão em que se você quiser contribuir, ajudar o canal a progredir, se você acha que esse canal contribuiu para você de alguma forma, você pode dar essa força para a gente ir contribuindo no canal aí embaixo, além de dar o seu like e se inscrever. No vídeo de hoje você vai estar aprendendo a fazer um reparo de emergência na mangueira de suspiro de óleo do Citroën C3. Acompanhe até o final. Acompanhe até o final. Acompanhe até o final. Acompanhe até o final.